Convido agora para apresentar a próxima palestra que tem como tema Residência Multiprofissional CTS, a professora Liz Andrade. A professora Liz é graduada em Arquitetura e Urbanismo pela UFMG, mestre e doutora em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de Brasília, é professora e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação da FAO-UNB, mestrado e doutorado, do curso de Especialização Reabilita e coordenadora do Programa Residência Multiprofissional CTS, Habitar, Agrologia, Agroecologia, Economia Solidária e Saúde Ecosistêmica. Eu sou, nós somos da Universidade de Brasília, um dos patrocinados no edital de 2021. Então eu vou falar da residência, CTS, Ciência, Tecnologia e Sociedade, Habitat, Agroecologia, Economia Solidária e Saúde Ecosistema. Então, a nossa preocupação é essa transição ecológica. A gente segue muito o pensamento latino-americano, sul-americano, latino-americano, no sentido da ciência, ecologia e sociedade, de trazer os conhecimentos populares para dentro da ciência. Desafiar mesmo a neutralidade da ciência, incorporar os outros saberes populares. E também a transição ecológica, que a gente também tem como base o pacto ecossocial e intercultural da América Latina. Pensando nos pensadores, lembrando os pensadores, Alberto Acosta, também o Paolo Solon, das interconexões sistêmicas. Então, essa é a necessidade. Eu que tenho que passar. Desculpa. Não é aqui. É esse. Eu estou aqui preocupada com o tempo. Vamos ver. Não. É esse aqui. Bom, então, está aí nossos parceiros, patrocínio. Foi muito bem feita a comunicação, negociação do CAL com os parlamentares, e fizeram com a Érica Cocay, que já conhecia os nossos trabalhos dos territórios, e foi muito fácil fazer essa parceria e trazer a emenda parlamentar, então, para a nossa residência. E a gente recebe essa emenda pela Finatec, pela fundação. Então, é um percurso difícil para gerir esse recurso aí na universidade. Então, a gente tem que aprovar o curso Lato Senso, no decanato de pesquisa e pós-graduação. A gente precisa também trazer esse recurso pelo decanato de pesquisa e inovação, criar projeto de pesquisa para poder os estudantes receberem as bolsas, criar também programa de extensão. Então, nós somos ligados a três parreitorias para poder fazer a gestão dessas bolsas aí na universidade. Nós temos os parceiros, grupos de pesquisa, então, o BR Cidade, são parceiros, MST, Fiocruz, enfim, a Rede Moradia e Acessoria, e por aí vai, os nossos parceiros internos. E aí, quando a gente foi contemplado e a gente foi implementar a emenda, ela demorou para entrar. E a gente estava prevendo que o curso ia ser lançado em junho de 2022, e a gente teve que lançar em outubro de 2022. Então, a gente fez esse evento, pedimos adiamento do recurso aí de seis meses, e criamos esse evento, o primeiro encontro nacional sobre extensão na pós-graduação e assessoria térmica para a produção do habitat mais saudável, resiliente, solidário no campo e na cidade. Quero, Joãozinho, que está aqui presente, levanta aí, João, você que fez a compilação desse catálogo junto com a Ana Luísa, participaram 14 cursos de Lato Senso e de Residências do Brasil, e a gente fez um catálogo, que está aqui, que foi entregue para a Nádia ontem, para que vire uma política realmente de residências no Brasil. Então, tem seis implementadas, tem também curso Lato Senso, tem residência da Fiocruz, então isso aqui, para ser entregue como política, é muito importante. Então, a gente fez essa compilação, demorou quase um ano para a gente fazer, não é, João? Está muito bem elaborado, então vai ser muito útil nessa construção da política. Enfim, então, eu brinco com a Ângela que a gente está com uma torre de Babel. Gerenciar isso não é fácil. Mas a minha tese de doutorado foi sobre transdisciplinaridade, da necessidade de lidar com as complexidades nos territórios. Então, a gente criou essa possibilidade de unir áreas, a habitat, a agroecologia, visão sobre alimentar, a saúde, e também o trabalho associado, da economia solidária. Então, a gente vai ter especialistas em adequação sociotécnica, multiprofissional, para a habitação, a agroecologia, a economia e também a saúde. Então, o desafio do nosso curso é também, nós somos uma comunidade. E quando a gente fez as chamadas dos cursos, apareceram, desde sociólogos, assistentes sociais, engenheiros, agentes comunitários da saúde, para tentar também fazer, participar dessa seleção. Então, foram 28 contemplados com bolsa e sete agentes sem bolsa, que a gente, ao longo do curso, se fossem desistindo, a gente ia substituindo. E a metodologia é trabalhar nos sete territórios onde a gente já atuava. Então, os territórios já tem mais de cinco anos que a gente trabalha, de cinco a sete anos. Então, a gente não chega de repente no território. Eu queria até falar da Ana Luísa, que estava aqui, do Trapiche. Eu tive a formação do Escritório Modelo Casas, então, também do grupo periférico. Nós temos também quase 50 trabalhos TCCs extensionistas. Então, ao contrário de Angela, de início, eu fiz um processo inverso. Eu comecei da extensão. O meu doutorado também foi construído dentro do comitê de bacias. Então, é todo um processo inverso de vir da produção do conhecimento da extensão para chegar no grupo de pesquisa. Enfim, então, a gente precisa ter essas pessoas dos territórios que a gente já trabalhava como co-desenvolvedores, produtores de conhecimento. Então, a gente tem essas oficinas de participação, análise do contexto, construção de cenários. E aí foi até colocado, pelo ano Luísa, essas diferenças de assessorias. Eu queria chamar a atenção que eu acho que nós temos uns quatro tipos de agentes assistentes, assessorias, que a gente deveria diferenciar e valorizar cada um. Nenhum é melhor do que o outro. É o governo, governo federal, local, seja a universidade, com a sua produção de conhecimento, as assessorias, os escritórios e os movimentos sociais. Então, acho que um depende do outro. E são coisas diferentes. Eu acho que essa diversidade é o que vai fazer a diferença na periferia viva. Então, nós temos que ter cuidado aí. O que cada um vai atuar? Como que a gente vai interrelacionar essas ações? Então, a nossa preocupação é passar de um tempo curto de assistência até para um tempo mais prolongado. Para isso que tem a residência. As residências médicas são assim. Elas duram dois anos. Para ter realmente essa evolução, dessa produção de conhecimento. Então, por isso que a assessoria técnico participativa descentralizada é uma característica da residência. A gente ter conhecimento coletivo, criar novos métodos e processos. Então, é diferente de uma assistência técnica mais direta. Então, a gente, a universidade, precisa ser olhada de outra forma. E não falar assim, a universidade não vai dar conta disso. Não, não vai dar conta disso. Não é nosso ofício. Nosso ofício é outro. E lembrando os nossos pensadores, o Alberto Acosta, a gente vai atuar com o Estado, às vezes também contra o Estado e fora do Estado. Junto com os movimentos sociais. Então, a universidade, ela tem esse papel diferente. Enfim, a nossa torre de Babel é essa daí. 64 professores, 13 faculdades da UNB. Enfim, em cursos de 480 horas. São seis módulos. A gente está agora no quarto módulo. A gente passou pelo pensamento inicial de fundamentação, conexão de saberes e tecnociência solidária, conexões territoriais, a produção do Epitá no Campo e na Cidade, que agora a gente organizou um seminário, foi muito importante, com o pessoal do Ministério das Cidades. Sempre que pode, a Erika Cocay está com a gente. Então, Nádia, outra coisa que eu falei com o Antônio, a Erika Cocay pode ser uma figura importante nessa política junto ao MEC, porque ela está acompanhando toda a residência para ter uma frente parlamentar nesse sentido. Enfim, então a gente vai entrar agora na agroecologia e por fim da saúde. O que eu quero dizer é o seguinte, a cada aula, às vezes a gente tem oito professores na sala de aula de áreas diferentes assistindo a aula um do outro. A gente nunca teve isso na universidade. Então, assim, os professores estão sendo alunos também. Isso é muito legal. E se devolve isso depois para a graduação. Aí a gente se pergunta, por que a gente não faz isso na graduação? Por que a gente é tão fechadinho em caixinhas? Então, está sendo muito interessante essa troca. Então, os sete territórios, a gente procurou uma diversidade. Então, nós temos dois assentamentos rurais do MST, o quilombo mesquita no entorno de Goiás, ali no sul, a cidade estrutural Santa Luzia, ocupações, que hoje são os ex-aris, também o Sol Nascente e Dóra de Steng. E também a Serrinha do Paranoá, onde a gente atua há mais de 14 anos, tentando segurar 120 nascentes que tem na região. Quando a gente fez o processo seletivo, a gente procurou também pessoas dos territórios. Então, foi muito interessante. A gente tem pessoas dos territórios como estudantes, recebendo as bolsas. Aí, a cidade estrutural. Então, a gente faz as chamadas, vem participar, vamos fazer as oficinas, os encontros. E é muito fácil, porque a gente já está lá há mais tempo. Então, as pessoas se engajam. Então, nesse caso, a gente vem lutando contra a remoção. Existe uma ação civil pública para a retirada dessa população desde 2015. Então, esse é o papel da universidade, de fazer esse enfrentamento, de mostrar que na bacia hidrográfica, a cidade de Santa Luzia, quer dizer, a ocupação não é o pior caso, não é o pior problema. A gente tem ocupações em volta, muito mais, que causam muito mais impactos. Já mostramos isso em audiências públicas. Aí, a gente faz, continuando as oficinas, os microprojetos que a gente está contemplando aí pela frente é lutar pela REURB, uma vez que o Parque Nacional de Brasília já aceita a fixação da população, mas a gente tem que convencer o juiz ainda. Precisamos das engenharias para fazer a coleta de água e de qualidade do solo. Então, a gente está trabalhando com os estudantes nessa questão das solucionáticas, dos microprojetos. Desde o plano de bairro, já foi feito, mas pensando na questão habitacional, saneamento, sistema viário, saúde. Também, no Sol Nascente, a gente está trabalhando essa questão, visando uma mobilização com o pessoal sobre a área de risco. O professor Ricardo Moretti está com a gente agora, que é especialista nessa área. A gente está tentando fazer uma mobilização ali da comunidade, dessa região ali na parte de baixo. Ali tem a cozinha do MTD. Então, também, a gente está fazendo essa mobilização com a população, criando as possibilidades de microprojetos. A gente se surpreendeu que, em termos de juntar as áreas do conhecimento, na hora de pensar em ajudar a cozinha solidária, a cozinha popular, o nutricionista que está no projeto, ele fez um plano e gerou parâmetros para a cozinha. E, ao gerar os parâmetros para a cozinha, nada mais é do que a área de arquitetura. Então, a gente começa a ver as interfaces interessantes entre áreas do conhecimento. Enfim, também a rede de economia solidária, que já existe no Sol Nascente, como que a gente pode potencializar isso. A defesa da Lagoinha, que é uma área que ainda tem nascente no Sol Nascente, mostrando que a periferia, ela também quer resguardar os corpos hídricos. Tem um movimento grande em defesa do rio Melchior. E por aí vai. A Ecoagrovila Renascer e Dorit Steng, então, essa área já está regularizada. Então, tem muito, muito trabalho aí de habitação para ser feito. Então, a gente está fazendo até um edital interno para ver as famílias que podem receber essa assistência até, talvez, mais direta, como a assistência técnica é de verdade. Aquela coisa, às vezes, mais direta, com um tempo mais curto. Enfim, estão lá até as melhorias habitacionais. Uma feira popular está sendo pensada pelos economistas, da economia solidária. O ecossaneamento. Como é que está meu tempo aí? Está bom? Isso aí está. Essa parte é a parte da Serrinha do Paranoá. Ali estão as nascentes. A gente está tentando participar muitos anos dessa mobilização junto à comunidade para não se ocupar com a especulação imobiliária. Então, a gente está tentando unir a defesa pelas águas com também a parte do Paranoá Parque, que foi um objeto do Minha Casa Minha Vida e está sofrendo com muitos, muitos impactos na construção. Então, é um dos problemas do Minha Casa Minha Vida já enfrentando agora essa deterioração dos espaços, das construções que precisam ser melhoradas do próprio Minha Casa Minha Vida. Então, estamos fazendo essa ponte. E aí, estamos fazendo também monitoramento da água com o conjunto pessoal da engenharia, trabalhar nas escolas do Paranoá com pedagogia urbana. Então, nós temos professor da rede pública atuando que a gente vai trabalhar pedagogia urbana. O Paranoá Parque Saudável, então, nesse sentido do Minha Casa Minha Vida. Enfim, o Pequeno William lá no setamento rural. Então, a gente está contribuindo para que eles tenham licenciamento ambiental. Eles já estão assentados há muito tempo, acho que o Chico sabe disso. A gente enfrenta muitos esses problemas com os assentamentos do MST, que eles não têm licenciamento ambiental. Então, é uma coisa que a gente está com o pessoal da gestão ambiental do grupo, trabalhando isso. Com o pessoal do turismo, a gente tem 13 famílias querendo trabalhar um circuito turístico. Então, o professor do turismo está com a gente, fazendo esse trabalho. Então, a gente tem o turismo comunitário com as mulheres artesãs, o roteiro do turismo comunitário que vai ser feito, essa parte do licenciamento ambiental que eu falei, enfim. E o habitat turístico, onde as arquitetas vão trabalhar esses projetos interligando as habitações. Algumas até foram objetos do Minha Casa Minha Vida que precisam ser melhorados, principalmente que receberam as casas do PNHR. Bom, enfim, é o Aziel Alves, que é o maior assentamento do MST lá em Brasília, 140 famílias. Então, está sendo trabalhado um pouco dessa relação com os espaços comuns, a produção. O professor Néder tem um trabalho pesado lá de cooperativismo de plataforma, de gestão do território. Então, está sendo trabalhado o orçamento participativo, o planejamento territorial, a agroecologia, né? Enfim, e o quilôme mesquita, que a gente levou o pessoal do CAU lá, os conselheiros. Foi muito bom. O quilôme mesquita está sendo ameaçado, então, assim, é uma área que a gente tem que ter muito carinho, muito cuidado, né? Então, essa comunidade está lá há mais de 200 anos, né? Sofrendo toda essa forma de racismo. A cidade de Brasília foi construída e empurrou o território do quilôme mesquita. Ele avançava dez vezes a área do que ela é hoje para dentro do Distrito Federal e foi encurtada dez vezes com a Fundação de Brasília. Isso não tem em nenhum livro da Fundação de Brasília. A gente entregou para o IFAM, foi até uma dissertação de mestrado que eu orientei, chamando a atenção que o IFAM tem que decretar esse patrimônio cultural desde a época da Fundação de Brasília, que já existiu. Então, os alunos estão fazendo agora uma cartilha junto à Procuradoria Geral da República para mobilizar a gestão do território. Então, é um programa que tem do governo federal que a gente está ajudando nesse sentido. São nossos co-desenvolvedores, tem mais de sete anos que a gente está lá. Então, faz parte, eles são nossos. Eles também fazem o planejamento junto com a gente. Enfim, então está aí a gestão, o antropólogo, o TCC dele da residência vai ser. Eu não cedo um palmo por nada. Um estudo sobre a gestão territorial ambiental no quilôme mesquita. Então, assim, um trabalho do antropólogo no grupo. Modelo de habitação quilombola, a gente está com essa demanda do Minha Casa Minha Vida Rural. Então, a gente vai ver como é que a gente vai trabalhar isso junto à Associação dos Quilombolas. Linha de parceria e produção, nessa parte de agroecologia. E memória agroecológica, das práticas tradicionais. Bom, a gente tem feito seminários. O fato de a gente estar em Brasília... O fato de a gente estar em Brasília facilita muito esse contato com o governo. Então, a gente fez uma mesa no módulo produção do habitat, chamamos quilombolas indígenas, o MST. Estamos com uma demanda agora dos indígenas para fazer uma aldeia urbana, mas aí vou ter que levar para o grupo de pesquisa, porque a residência acho que não tem condição de pegar, mas eu já estou junto dos indígenas para fazer o planejamento da aldeia urbana, do Distrito Federal. Gente, eu nunca tinha pensado isso. Por que que unidade de conservação, tipo área, não pode ser uma reserva indígena no espaço urbano? Eles cuidariam muito melhor. Agora nós vamos lutar por isso, na revisão do plano diretor. Ali está o Adriano e a Cláudia, que é do Minha Casa Minha Vida, nossos queridos companheiros também, lutando ali dentro do município das cidades. E aí a turma, né? Eu brinco eles assim, eu não sei, pode ser que a gente seja um fracasso, mas a gente está tentando fazer uma história aí de mudança. Obrigada, gente. Obrigada.